Foi sancionada a Lei 14.372, que confere o título de Capital Nacional da Moda Infantil, ao município de Gaspar, em Santa Catarina. Localizada na região do Vale do Itajaí, a cidade de Gaspar, apelidada de Coração do Vale, tem 62,6 mil habitantes. A lei teve origem em um projeto de lei relatado pelo senador Jorginho Melo na Comissão de Educação. Em 2020, Gaspar também se tornou a capital catarinense da moda infantil por meio de lei estadual. Gaspar faz parte do Polo Têxtil de Blumenau e emprega cerca de 8 mil colaboradores no setor, que é responsável por quase 40% do PIB na região. De acordo com a proposta, que virou lei, a produção de moda infantil da cidade de Gaspar corresponde a 50% desses produtos comercializados em todo o Brasil. Só em 2018 foram fabricados mais de um bilhão de peças. Legenda Adriana Zanotto